Boa tarde Carlinhos, boa tarde Luiz Henrique, sejam bem-vindos ao Botafogo. O Hélio com a Muda falando com vocês. Vocês chegam da equipe do Fortaleza, que é uma equipe hoje organizada, uma equipe que faz um trabalho muito bacana e faz uma bela Série A, e chegam no Botafogo num momento conturbado da história do clube. A gente sabe que a camisa, o escudo e a pedra bastante. Eu queria que vocês comentassem um pouco o que foi primordial para vocês escolherem aceitar o Botafogo nessa luta, no acesso, na Série B. O que o Botafogo pode representar na carreira de vocês? Obrigado, um abraço. O Botafogo é um time grande, independente da série que está disputando. A camisa do Botafogo tem um peso. E eu acho que o desafio que a gente está tendo aqui, eu acho que a gente não tem tumulto nenhum. A gente veio muito confiante. A gente chegou aqui, um ambiente muito bom. Então, a gente veio para ajudar. Eu acho que, eu tenho certeza que lá no final da Série B, a gente vai estar com o nosso objetivo alcançado, que é a volta para a Série A. A camisa do Botafogo é muito grande, né? O clube é muito grande. Como eu falei, jogar num clube que Garrincha jogou em Newton Santos, ter esse estádio lindo, chamado pelo nome de um ídolo do clube, é um prazer enorme estar nesse clube. E, como eu falei, vou dar o meu melhor sempre dentro de campo com essa camisa. E, se Deus quiser, lá no final, como o Carlinhos falou, vamos estar com o nosso objetivo alcançado, que é estar na elite do futebol brasileiro.